O mutirão Juntos pelo Rio rola amanhã aqui em Itajaí. Nós estamos aqui na beira Rio de Itajaí, trazendo o Região em Foco para te informar sobre essa ação que está sendo retomada depois de dois anos. E é claro que a gente vai saber mais sobre isso. Nós estamos com a Madeline, ela é da Superintendência do Porto de Itajaí, está à frente da organização desse evento. Madeline, obrigada por atender a nossa equipe. Conta um pouquinho para a gente, porque essa retomada vem ao encontro de duas datas bem importantes para o meio ambiente também, né? Isso mesmo, estamos muito contentes com a retomada do Juntos pelo Rio. Esse ano vai ser a nona edição, então a gente ficou dois anos sem a realização do evento. E agora a gente está muito contente com esse evento que vai ser realizado amanhã, a partir das oito horas da manhã, o ponto de encontro principal é na Marina Itajaí. Lá a gente vai receber os voluntários, vai fazer a verificação das inscrições, entregar as camisetas, luvas, todo o kit necessário para que o voluntariado possa participar da limpeza. O pessoal já se inscreveu, já está tudo certo, tudo organizado, mas para quem fez a sua inscrição é importante destacar que tem horário marcado de saída. Como é que vai funcionar? Conta um pouquinho para a gente. Vai ter os kits, o pessoal vai estar em equipe, vai ser dividido em grupos, é na terra, é no mar, como é que vai ser tudo isso? Conta para nós. Então, um pouquinho da logística do evento. O ponto de encontro principal, às oito horas, a verificação da inscrição, muito importante, quem fez a inscrição é pelo site, tem que trazer aí um comprovante, que é o QR Code, ou um documento com foto para que a gente aqui possa verificar que de fato fez a inscrição e entregar mediante essa inscrição, entregar os kits, que é a camiseta, saco de lixo, luva. Bom, depois dessa etapa a gente vai distribuir os voluntários em todas as áreas de abrangência do mutirão de limpeza. Nós temos pontos que vão ser distribuídos no Rio, então nós temos algumas embarcações e alguns voluntários já são pré-selecionados, eles vão fazer a limpeza do mutirão em 10, 11 pontos distribuídos ao longo do rio, nas duas margens, tanto no município de Itajaí, também quanto no município de Navegantes, que está participando em conjunto com a gente dessa ação. Aí, os voluntários em terra serão distribuídos na região da Beira Rio, serão distribuídos na região do Mole e também na região das praias. Então, a gente vai ter mutirão de limpeza acontecendo tanto no rio, aqui na Bahia Afonso Vipo também, a gente vai ter o pessoal da ANE com os voluntários fazendo a limpeza na água, também aqui no rio e também na Beira Rio, na parte de terra. Medellin, para a gente encerrar, é importante destacar para quem está nos acompanhando que neste ano uma das novidades do Juntos pelo Rio é o diagnóstico dos resíduos que vão ser coletados amanhã nessa ação aqui em Itajaí, também em Navegantes. Qual o objetivo de vocês? Essa é uma parceria com a Univale, né? A gente sabe que normalmente esses resíduos coletados são muitos, tem várias situações que ocorrem nessas coletas e eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre essa parceria. Sim, esse diferencial a gente percebeu dessa necessidade de não só fazer o mutirão de limpeza, que é muito importante, retiramos todo o resíduo, fazemos a separação do resíduo reciclável e não reciclável, que é todo doado para a cooperativa, né? A nossa parceira Cooperfoss, mas também a gente estudar um pouquinho esse diagnóstico, então surgiu essa ideia da equipe da Univale, do curso ali de Engenharia Ambiental e Sanitária, então fazer esse diagnóstico, estudar um pouquinho sobre esses resíduos, para que a gente possa verificar quem são os poluidores, quem são os causadores que estão lançando esse resíduo, para que a gente possa atuar de uma forma na parte de educação ambiental junto com essas pessoas que estão talvez lançando os resíduos aí no Rio. Então é um diferencial esse ano, esse diagnóstico, para que a gente busque cada vez mais ampliar esse trabalho de educação ambiental, que é o Juntos pelo Rio. Perfeito, obrigada Medellin pelas informações, e para você que está em casa, se inscreveu pelo site da Univale para participar, não esqueça de comparecer amanhã, às 8 horas da manhã, na Marina Itajaí, e trazer também o seu comprovante, a necessidade de apresentar o QR Code para retirar o seu kit.